Uma mistura de amizade e nostalgia. Estamos falando do 17º Encontro de Veículos Antigos de Pomerode. Amantes dos carros antigos se reúnem para reviver o passado com as máquinas que fizeram sucesso em outras épocas e que hoje fazem parte da história automobilística. O objetivo do evento é reunir os apaixonados por veículos antigos e mostrar ao público essa beleza do antigo mobilismo, para quem viveu essa época relembra os bons tempos e as novas gerações que não conheceram vim conhecer os carros desde a década de 1910, 1920, todos os anos até 1994. Para Johan, que visita o evento pela primeira vez, a edição é uma oportunidade única de conhecer os veículos antigos. Essa edição é uma oportunidade ímpar para os moradores e visitantes conhecerem veículos diferentes que nunca foram vistos e ter a oportunidade de ver como era antigamente o meio automotivo. A sensação é muito boa porque os moradores aqui e os donos dos veículos tratam com muito carinho os carros. Então dá para ver nítido o cuidado e o capricho que eles têm. E aí 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 E aí